Olá, Cassiano do Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h59 da manhã, um monte de coisa acontecendo aí, eu acabei atrasando aqui, sinto muito. Do dia 30 do site de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? O link para a lojinha do canal também. Lembrando que o portfólio e todas as operações feitas estão abertas no canal, na aba comunidade do YouTube, no Instagram do canal e também posições no final dos vídeos. Então, para quem quiser, a informação aí de fato tem tudo, tudo aberto. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com negativo para o portfólio, não vejo motivo para o apavoro, mas de qualquer forma é negativo para o portfólio, volume baixo. Acontecimentos, a gente tem o PIB da zona do euro em 0,3% no segundo trimestre, então aí beirando ali o estável barra recessivo, mas nada que chame a atenção de forma muito negativa. A gente tem o produto financeiro de FDIC, de fundo de direito creditório, basicamente comprando direito à dívida de operações especialmente de varejo, o caso de Grupo Caso Bahia, por exemplo, com forte aumento em popularidade com a permissão de acesso a pessoas físicas em 2022, crescendo 70% os números de pessoas físicas envolvidas. Isso não significa necessariamente um grande aumento no volume, mas não deixa de ser a continuidade da popularização disso como investimento. É um investimento consideravelmente seguro, então acaba sendo positivo. O que é positivo, especialmente para o Grupo Caso Bahia, que a gente tem no portfólio, só para dar uma ideia, que está transformando gradativamente o que ele tinha de CDCI, de crédito direto ao consumidor, intermediando para os bancos em FDIC. Então quanto mais eu tenho demanda, quanto mais eu tenho a popularização do FDIC, melhor é e mais fácil é eu conseguir justamente continuar crescendo carteira e substituindo o que eu tinha em CDCI por FDIC para a gente acabar sendo positivo. Nada que mova a montanha, mas é mais um movimento na direção de viabilização mais fácil, mais azeitada daquele processo de transformação de CDCI em FDIC. Isso tudo explicado na análise do canal. Exportação de carne bovina in natura, batendo recorde novamente para o mês de julho. De julho? De junho, desculpa. Não, de julho. Nesse mês aí ainda não acabou e já bateu recorde. Com queda no preço por tonelada, mas a queda em menor proporção do que é o aumento de volume, o que claramente aumenta o faturamento da coisa como um todo. Então o recorde é para volume, mas a gente tem um faturamento bem positivo. A queda do preço por tonelada, se não me engano, foi de 7%, o aumento no volume de 24%, 34%, alguma coisa assim. A Cota em Minas, convocando a Assembleia Geral Extraordinária para propor agrupamento de ações, só para dar informação para quem tiver comprado no ativo, especialmente depois do rolo ali com a XIM. Ressaltando, o grupamento de ações não afeta em absolutamente nada a operação da empresa. A log que a gente tem em portfólio com o MOU, um Memorandum of Understanding, para venda de empreendimento ali para o Fundo Pátria, para um fundo da Pátria, do Pátria, basicamente ele, sendo aprovado pelo CAD, eles têm ali um acordo já para fazer essa venda de um galpão logístico em Goiás, se não me engano. 135 milhões de reais é o preço, a margem bruta ali fica em 47,4%, se não me engano, é a mais alta que a gente já pegou. Cada vez mais aberto o espaço para a log atuar como desenvolvedora de galpões logísticos para terceiro, que é algo que ela faz muito bem, e não apenas para atuar como desenvolvedora para ela própria e gestão daqueles galpões. Então acho que abre cada vez mais um horizonte para começar a atuar dessa forma. No Casos Bahia, a gente tem a emissão da décima debênture, décima série de debêntures com 4 bilhões emitidos, 4.1 quase. Basicamente, não é nada de novo, é simplesmente a emissão para a substituição da dívida que a gente renegociou ali na recuperação extrajudicial. Então isso aqui é só a emissão daquela dívida que está toda explicada nas análises do canal, do processo de reestruturação do endividamento, para poder justamente emitir e substituir a dívida velha por essa dívida aqui. Então não tem nada de aumento de alavancagem, nada da empresa tendo que tomar capital, nem nada disso, é pura e simplesmente parte do processo de layability management, de reperfilamento da dívida, daquele processo que foi explicado aqui a perder de vista, onde eu substituo uma dívida menos interessante para uma dívida mais interessante, essa com carência de pagamento de juros e por aí vai. E parte ali conversível em ação explicado a fundo no canal, trouxe cento vídeos falando sobre isso. Por último aqui a controladora, os controladores da Cora Saúde, desistindo de fechar capital, depois a proposta de saída voluntária do novo mercado ser rejeitada em assembleia geral extraordinária. Eu vejo como positivo para os acionistas da Cora, dado que a tentativa de fechamento de capital em preços mais baixo me parecia muito a tentativa dos controladores de tomar de mão grande a operação num momento ali em que a gente tem um cenário menos positivo para ações, de modo que acaba depreciando o preço descasado da entrega operacional da empresa. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, tudo no portfólio, dado que justamente o mercado ainda está muito dando faniquito. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nos Seleções mais tarde. Valeu galera, beijão!